E aí, meus amigos, hein, estambão? Hoje vamos tentar produzir uma goiaba quadrada, olha lá, é coisa de maluco mesmo, hein? Eu e meu doguinho, cientista maluco, estopinha, olha lá o estopa, fomos até a quitanda e madeireira do seu Nakamura, pegamos o caixotão lá, né, ele sempre arrumou pra gente, e com calma, carinha e delicadeza, quebramos o caixote pra fazer caixinha. Olha que jeitada as caixinhas aí, né? Olha que belezura, fizemos três tamanhos, né? Pequeno, médio e grande, e tem um vidrinho pra você espiar a goiaba, se olha pra bichinha, olha você, olha que beleza, hein? Três tamanhos. Então eu e o meu neuroengenheiro agrônomo, olha lá, demos um pulo no quintal, e fomos botar o diacho das goiabas na caixinha, é, botar as goiabinhas tudo na caixinha, olha lá que beleza. Parece uma televisãozinha, pros passarinhos ficarem tudo doidos, hein? Claro, as goiabas estavam protegidas antes no saquinho, tiramos do saquinho e passamos pra caixinha, né? E agora é só esperar, né? Enquanto isso, voltamos lá pro nosso escritório, né? Eita! E vamos caçar o que fazer, né? Coisa de cientista maluco, olha o estopim aí doidão, hein? Eu acho que tá tentando é voltar no tempo. Claro, e 45 dias depois, a gente deu um pulo no quintal, E vamos espiar as goiabas, vamos ver o que tá acontecendo, né? Olha lá, as caixas grandes, a média, a pequena, né? Eita, que beleza, olha a caixinha pequena. Claro, nem todas deu pra aproveitar, algumas estragaram, outras, os bichos pegou, as mosquitos, as moscas, né? Mas a gente tentou, é uma experiência. Olha que belezura, né? Essa é a caixa grande. A caixa grande, muito grande, olha, sobrou espaço, mas quase, hein? Chegou a amassar uma lateral, a outra ali, olha. Toda a experiência é válida, né? Aqui a caixa média, olha aí, eita, mas que vagaceira, hein? A caixa média quase, né? Uma bobeira desse que eu vos falei, acabei passando um pouco do tempo, mas foi quase, hein? E aqui a caixinha pequena, olha aí, a caixinha pequena começou a estufar tudo, estourar madeira. Me deu um desespero, amarei com arame, barbante, tudo, olha aí, arrebentando tudo. Parece até o Hulk lá dos anos 80, olha aí, que beleza. E também foi quase, hein? Olha de onde eu tirei a ideia. Lá no Japão, o pessoal produz algumas melancias quadradas. Oxe, Brasil aqui, vamos fazer umas goiabas, porque não, né? Olha que belezura, e quase conseguimos, hein? Na próxima safra a gente faz com material mais resistente. Vou tentar de novo sim, vamos tentar produzir uma goiaba quadrada perfeita na próxima vez, hein? Olha a estupinha, estupinha ali, orgulhoso aí de sua experiência, né? Ô, mas que beleza, olha aí, ficou bonita por dentro, olha que beleza, olha. Falar a verdade, goiaba assim você nunca viu, hein, moço? Já aproveita e curte aí, deixa seu like, hein? Olha só que belezura, né? Quadradinha. Na próxima vai sair mais quadrada perfeita, hein? Olha que beleza. E o gosto, Ed? Oxe, o gosto é de goiaba, moço. Só porque tá quadrado, vai mudar algo mais cedo também, tem cada um, hein, menino? Eu gostaria também de agradecer aqui aos apoiadores, né? Carlos, Vitória, Francisca e Paulo, né? Paulo Sérgio. Um grande abraço a todos aí, obrigado pela força que dão no canal. E vocês também que acompanham aqui, que dão aquela força, curte, comenta, hein? Não se esqueça de deixar seu comentário, curtir, compartilhar, hein? Um abraço a todos, muito obrigado. Ei, topinha, vai cair daí. Tchau, 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 tchau.